Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, que bom, chegamos ao finalzinho da semana. Eu espero desde já que você tenha um fim de semana maravilhoso, uma semana linda, cheia da presença de Deus, cheia de expectativas, com o seu coração cheio de alegria, mas se não tiver, se o seu coração não tiver com alegria, tiver com problemas, tiver com dificuldades, tiver enfrentando alguma situação difícil, eu convido você a ficar o programa todinho de hoje comigo, tenho certeza absoluta que até o final do programa você vai estar diferente, porque Deus tem algo especial só pra você. Você já se sentiu extremamente cansado, pressionado, com a sensação da mente incapaz, sem a condição de seguir em frente? Esses são alguns dos sintomas da síndrome de burnout. Eu converso hoje com o Diego Cândido, que é vice-presidente da Sobrapsi, Nacional Sociedade Brasileira de Psicanálise e Psicoterapia, Vanessa de Oliveira Lemos, psicanalista e presidente da Sobrapsi Minas, e com a Maria Célia de Matos Viana, que é terapeuta cristã. Nós vamos falar sobre esse assunto. Tudo bom, queridos? Obrigada por terem vindo. Tudo bem, obrigada. Vamos falar sobre esse assunto tão importante e ainda um pouco desconhecido pra muita gente, maioria da população, né? Talvez alguns conhecem, mas precisamos tirar algumas dúvidas e a gente vai explorar vocês daqui a pouco. Não fiquem cansados. Tá ok. Por favor. Obrigada, viu? Bom, na cozinha tem lanches de misteira. Isso mesmo. Você tem uma misteira em casa? Se não tem, ele vai dar dicas. Mas quem vai nos ensinar é o influenciador e youtuber Will Procópio. Tudo bem, Will? Tudo ótimo e você? Tudo bem também. Obrigada por ter vindo. A Deus que agradece. E aí, é pegar um tanto de coisa da geladeira, né? É, nós vamos fazer uma massa básica e medir tudo o carequinha que a pessoa tem em casa. Ó, carequinha de gás limpo, tá vendo? E aí pode colocar o recheio que quiser. O recheio que quiser. Pode ser até doce, se quiser. Ó, maravilha. Bom demais, né? Essa mistura de doce. Toda vez que eu fazer qualquer, não faço misto, mas se eu for fazer um pastel, um misto, uma pizza em casa, se tiver queijo, tem que ter banana. Pra mim, queijo com banana é os meus astros principais. Tem uma canelinha em cima da banana. Uma canelinha, nossa, bom demais. Facinho de fazer? Muito, muito fácil. Tudo aqui, ó, no bauzinho. Maravilha. Marabarismo e tudo. É. A gente brinca bastante, né? Na cozinha, na culinária, lá no meu canal. Se tem alguém que já me assiste, já tá habituado às minhas doideiras. Isso mesmo, tem que se divertir, né? Com certeza, tá tudo engessado, né? Tem que se distrair um pouco, tem que ser alegre, né? Tem que ser diferente. E nós vamos conversar ali pra saber com os nossos profissionais, os nossos especialistas de hoje, se a diversão ajuda a evitar, né? Responde, não, gente, calma. E burnout, pra quem é do nosso make de influenciador, de youtuber, é uma doença, né? É uma... Eu não sei se diz doença, mas eles melhores do que eu vai poder dizer. Que ataca bastante a gente, né? Ah, sim, né? Essa informação é melhor. Ataca todo mundo. A gente vai saber se pode prevenir, como tratar, tudo isso daqui a pouco. Mas eu volto também pra gente aprender essas delícias, viu, Will? Obrigada. I will come back. I will come back. O will é quando você fala will em inglês, você coloca o verbo no futuro, né? I will come back. Eu voltarei. Eu vou voltar. Posso nem brincar com o meu inglês, nós temos um alemão aqui no estúdio, que na verdade ele é alemão, mas ele fala inglês fluentemente, mas fala português também. É brasileiro, né? Filho de alemão, né, Robinho? Robinho, porque você me contou tudo errado. Então depois eu falo, Robinho tá aqui. Quem conhece o Robinho sabe que ele é nosso amigo lá da Igreja Batista da Lagunha. Tem muita gente que assiste a gente que nem conhece, não sabe de nada. Chegando agora, é tudo isso, é assim mesmo. O programa é bom assim, divertido, pra gente evitar o estresse. Eu espero que você fique o programa todinho de hoje comigo, com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de Hoje já começou. Nós vamos começar o programa hoje na cozinha, porque são vários lanches. Nós vamos aprender hoje, aliás, agora, os lanches de misteira, sem mistério. Estou recebendo hoje o YouTuber, o Will Procópio. Tudo bem, Will? Tudo bem. Obrigada, Will, por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. E ainda trouxe o Igor. Não, o Ian. Desculpa, Ian. Ian, meu filho. Lindo. Também é YouTuber, tá? Sério? Tem um canalzinho no YouTube. Ele cozinha comigo, dia das crianças, você tem um quadro só dele. Que delícia, tudo bem? Você gosta de fazer tudo com o seu pai na cozinha? O que é que você é melhor? Cozinhar. Mas o que você gosta de fazer mais? Jogar. Jogar. Ele não quer saber de cozinhar, não. Ele gosta de jogar. Você gosta de fazer de pavê? Qual é a comida que você gosta, que o papai faz, que você ajuda? Pavê ou pra comer? Pra comer. Obrigada, linda. Ó, dia das crianças, você volta. Combinado? Tá chegando. O tempo passa rápido, muito rápido, né? É verdade, é verdade. Que delícia, é muito bom. Isso mesmo, trazer a família junto. Sim, sim. Se divertir, brincar e ensinar ao mesmo tempo, né? Com certeza, é isso mesmo. Comida, cozinha é maravilhosa. Em casa, eu tenho duas filhas. A mais nova, a Larissa, gosta mais de cozinha que a Mari. Então, ela faz o lanche dela todos os dias, me ajuda. Eu chego lá. Mamãe, o que você tá precisando de ajuda? É muito bom, né? Cozinhar uma terapia, né? E lembra a gente estar junto com a família, que é uma delícia. É verdade. Bom, e aí, o que você trouxe pra gente com essa proposta de lanches de misteira? A proposta, pessoal, desse nosso lanche de misteira é o seguinte. É aquele dia que você chega em casa, olha pro canto, tem nada, olha pro outro canto, não tem nada. E aí, você sabe que você tem farinha de trigo, ovo, aqueles ingredientes básicos, né? Que estamos em casa. Aí, você abre a geladeira, tem aquele frango, um quiabo que sobrou, tem um frango lá. Ou então, tem um restinho de presunto e mussarela que você comprou pro café da manhã. E não quer comprar pizza, não quer esperar, quer coisa rápida. Então, nós vamos fazer um lanche na misteira, que é uma massa feita e medida, tudo, ó. Copinho de casa mesmo, ó. Fiz questão de trazer pra vocês verem, ó. É aquele copinho que todo mundo tem. Não precisa de ser esse copo chique, não, tá, pessoal? Copo, ó. Tá vendo, ó. Esse copo tem 200ml, mas qualquer copo que você for fazer, qualquer volume vai dar certinho, tá? Então, você vai usar o mesmo copo, então não importa se ele for menor ou maior, usando o mesmo copo pra todas as medidas vai dar certo. Não importa, não importa. Então, não é um misto de pão que já existe. Você vai fazer a massa do... Isso. Né? Legal. Essa massa, ela é parecida com a massa de crepe, sabe? Bem parecida. Só que, na minha opinião, ela tem o sabor daquela massa de torta de liquidificador. Só que aí tem um dedinho do Will aqui, que eu coloquei uns temperinhos aqui pra poder diferenciar um pouco, né? Deixar ela um pouco mais adocicada. Ah, delícia. Não muito salgada, pra não roubar muito o gosto dos recheios, né? Muito bom. Então, vamos lá. Ó, pra fazer ela é bem simples. Como eu falei, tudo medido aqui. Já tem tudo separadinho aqui. Só que, é... Eu até deixei com a produção aí a receita pra uma receita. Só que aqui a galera empolgou tanto com a gente aqui, com a receitinha. Vocês podem até ver que tá pronta ali, né? É. Que eu vou fazer mais. É muita gente. É, eu vou fazer mais, tá? Tô fazendo aqui duas receitas, mas uma receita que tá aí na descriçãozinha, que deve estar aparecendo pra vocês aí, você consegue fazer de três a quatro sanduíches desses, entendeu? Depende muito também do volume que você for colocar de massa. Pode ser mais fininha, mais grossa. Exato. Vou começar colocando aqui, ó. Porque, na verdade, você pode colocar todos os ingredientes de uma vez só. E você pode fazer ele até no liquidificador. Botou no liquidificador, bateu, tá pronto, tá? Coloquei a farinha de trigo, dois ovos. Vou colocar aqui, ó. Açúcar, como eu falei, é uma massa adocicada. Vou colocar muito, não. Vou colocar sal, tá? Se eu não quiser, não precisa pôr o açúcar, por exemplo. Não precisa. Ah, não gosto. Tá. É porque o açúcar, geralmente, ele realça o sabor dos alimentos, né? Uma dica que eu dou pra se você aí, se você gosta de pudim, você coloca uma pitada de sal na massa de pudim, você não tem noção do sabor que fica. É, o sal realça o sabor, né? Nossa, fica muito bom. O óleo, tá? Colocando o óleo aqui, ó. Como eu falei, tô fazendo duas receitas, né? E vou colocar o leite aqui, ó. Vou misturar. Você tá usando óleo de soja comum. Isso, óleo vegetal. Pode colocar até azeite, se quiser. Não tem problema nenhum. Ah, eu amo azeite. Tá? É até melhor. Mas como eu falei, aqui nosso intuito é fazer uma coisa popular, que as pessoas têm em casa. Geralmente, muitas pessoas não têm azeite, né? Por causa do valor, né? Então, pode fazer normalmente com o óleo vegetal que tem, né? Mas tem coisa que vale a pena você investir, né, gente? Um azeite, coloca só um pouquinho na salada, você vai gastar pouco. Na minha casa, na verdade, eu cozinho só praticamente com azeite. É uma coisa que eu falei assim, é um investimento que abre mão de outra coisa, mas invisto no azeite, né? É verdade. Então, vale a pena. Às vezes, as pessoas acabam gastando tanto dinheiro em outras coisas. É verdade. E o que tem que dar saúde mesmo, porque uma colherzinha de azeite todos os dias é bom pro coração. Verdade. No colesterol bom, que é a gordura boa, né? Das castanhas, da oleaginosas. Nossa, que palavra é essa. Isso mesmo. Das castanhas. Isso. Do salmão, da sardinha, esse óleo que é ótimo pra saúde. É isso mesmo. Eu ainda, pra te falar a verdade, é claro que o azeite é a melhor gordura pra se preparar um alimento. Mas eu gosto muito de usar, e ainda passo até pros meus seguidores das minhas redes, usar também, se não tiver condição ou não puder usar o azeite, usar banha de porco. A banha de porco tem muito benefício. Agora foi liberada, né? Porque tudo assim muda, antes não podia, agora pode. Todos os nutricionistas, eles estão recomendando, né? Vou finalizar com fermento em pó, viu gente? Vai fermento também. E tem óleo de coco também, que é bom. Óleo de coco, é. Exato. Só é calórico, então azeite também é calórico, aí não pode usar muito, né? É verdade. Tudo a gente tem que medir água com fubá. Ó, a massa tá prontinha, olha só, a massa líquida parece aquela massa de panqueca, de torta de liquidificador também. A massa do crepe, ela é um pouco diferente desses que eu coloquei aqui, né? Ela é um pouquinho diferente, mas lembra bastante também, né? Ó, agora eu vou colocar aqui na misteira. Nós temos que colocar... Dá licença. Vou trocar com você de lugar. Colocar até chegar no nível da misteira. Geralmente eu gosto de fazer até chegar nesse volume. Deixa eu tirar aqui. Precisa untar não, né, Lu? Isso. Ah, pra falar a verdade, precisa sim, untar com manteiga. Até me esqueci, mas não tem problema não. Vou untar na parte de cima. Mas eu tô aqui exatamente pra lembrar você de que você esquecer. Tá vendo? Quando a gente grava, a gente pode estar uma tapeada, né? Mas quando a gente grava lá no nosso estúdio, pros nossos seguidores... Bom, tem dita. Mas aqui não tem como, mas aqui... Como é que chama o seu canal? Receitas do Will. No Instagram eu tô como Will Procópio. Legal. No finalzinho também você vai falar mais um pouquinho. Ah, tá. Obrigado. Ó, eu vou espalhar aqui e vou orar pra que isso tudo aqui não agarre, porque eu esqueci de passar, manter, mas não vai agarrar não, ele é antiaderente. Ah, é verdade. É, exatamente, tá novinho, né? É, antiaderente já tá velho, que a gente já passou a faca pra arranhar o negócio todo. E mesmo se agarrar, nós tenta de novo, né? É, velho, nós estamos aqui pra isso. Vamos, agora vamos fazer o seguinte, quantos minutinhos ali? Então, aqui agora eu vou fazer o meu recheio, né? Vou deixar aqui, é o tempo de eu fazer o recheio pra poder virar ali. Podemos fazer o recheio? Podemos. Então vamos lá, ó. Vou pegar um bolzinho aqui, ó. Vou fazer esse primeiro recheio, que é um recheio básico, como eu falei. Geralmente todo mundo tem lá uma mortadela, que sobra do café da manhã, o lanche da tarde, ó. Rala ou picota ela. Nem todos, nem todos. É. Nem todos, alguns. Algumas, algumas. Mussarela, tá vendo, ó? Tô colocando mussarela também. A mesma proporção que você colocar de presunto, você coloca de mussarela, tá, pessoal? Aqui, ó, é uma receita muito simples, é um recheio bem simples. Vou colocar aqui, ó, cheiro verde, salsinha. Delícia. E cebolinha, quem não gosta, né? Não tem como. Ó, coloquei isso aqui, vem de lá da minha horta, tá? É mesmo? Ó, que maravilha. Vou colocar uma mãozada, ó, de requeijão cremoso. Olha isso aqui. Bem, mineirinho, né, gente? Quanto mais queijo, melhor. O povo tá aqui. Aqui, ó, vou colocar, ó, a vida de qualquer recheio. Você sabe qual é a vida de qualquer recheio? Orégano. Orégano. Você quer salvar o recheio e colocar orégano? Gente, quem não gosta de orégano, bom sujeito não é. É. Não tem gente que não gosta de orégano? Tem alguém aqui nesse recinto que não gosta de orégano? Não tem como, né? Eu coloquei... Olha o cheiro de pizza que já subiu. Meu cunhado Edwin, beijo pra você, meu amigo. Meu cunhado, marido e minha irmã não gostam de orégano. É isso. Edna Lúcia, que tá morando lá nos Estados Unidos. Não, acho que aprendeu, né? Porque lá eles usam muito orégano. Aprendeu ou não aprendeu comer orégano? Ah, orégano é bom demais. Orégano salva tudo, né? Eu coloquei aqui, eu corrigi o sal. Coloquei uma pitadinha de sal aqui nesse recheio, porque o requeijão, ele rouba um pouco o sal, tá? E aí eu coloquei um pouquinho aqui de sal, só pra poder... Ó, recheio tá pronto, gente. Olha só. Que coisa fácil, rápida de se fazer, tá vendo? Agora vamos voltar ali pra nossa misteira? Vamos ver se deu certo? Aqui, ó... Tá quase. Em cima deu certo. Vamos ver embaixo, se não vai grudar. Ó, não grudou. Não grudou, não. Bem que você falou. Tá vendo? É novinha. Ó, e pra virar, ó, só você vir aqui e virar, como é que é fácil e simples, ó. Ah, precisa virar? Tá vendo? Sim, porque ela vai cozinhar do outro lado, do lado de baixo, né? Mas não são duas chapas? Como? Não são duas chapas? Ela já no cozinha, dos dois lados? Sim, mas olha só o que a gente vai fazer, ó. Olha só. Eu tive uma influenciadora que me influenciou hoje aqui no estúdio. fazer uma técnica revolucionária, que não é do jeito que eu fazia, mas do jeito que ela falou pra mim fazer, mas ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Dona Daniela Savasso. Exato. É, como vocês podem ver ali, tem um mais achatadinho, que é o seguinte. Você vem cá, ó, você vira, tá vendo? Você pode até centralizar aqui se você quiser. Isso. E aí você pode fazer como misto. Você pode pegar... E amassar. E amassar. Só que a dona Dani me deu uma ideia. Por que que você vai amassar? Vai deixar esse trem feio. É verdade. Não, vamos deixar desse jeito, ó. Passou a dourar. Olha como que ele ficou bonitinho ali, bonito. Olha lá como é que ficou o segundo. O primeiro foi eu que fiz, o segundo foi ela. Tá vendo? Toque feminino na culinária, não tem como, né? Pode colocar no seu canal agora. Exatamente, eu vou fazer desse jeito. Vamos deixar esse negócio aqui, ó, finalizando. Vamos fazer o nosso segundo recheio pra poder já adiantar? Vamos chamar a receita agora pra gente dar uma limpada do que você não vai precisar. Depois a gente volta, então. Não sei se a gente já volta pra ensinar outro recheio. Receita na tela pra você. Vamos lá. Não sei se a gente já volta pra gente dar uma limpada do que você não vai precisar. Não sei se a gente já volta pra gente dar uma limpada do que você não vai precisar. Não sei se a gente já volta pra gente dar uma limpada do que você não vai precisar. Não sei se a gente já volta pra gente dar uma limpada do que você não vai precisar. Não sei se a gente já volta pra gente dar uma limpada do que você não vai precisar. Maravilha. Você tá precisando isso aqui não, né? Então vamos colocar em cima. Você vai colocar o quê? Tá tão bonitinho. Ah, já tá pronto, né? Isso, vamos deixar em cima. Já tá pronto. Olha só, gente. Ó, 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 ó. Olha que sensacional. Olha esse recheio aqui saindo. Olha. Derretendo. Olha aqui, ó, ó. Maravilha, hein? Na água na boca, não dá? Você quer matar o povo aí, né? Aqui, ó. Agora nós tiramos aqui, ó. E aí, você pode servir. Dá até aquela vontade de pegar aí. Dá. Fazer aquela teia de aranha, a famosa teia de aranha, né? Olha que lindo que fica. Muito bom. Agora, ó, nós vamos fazer o nosso segundo, que é o frango, tá bom? Frango com catupiry. Como eu falei, você pode fazer com o recheio que você tem em casa. Frango, geralmente, a pessoa faz muito frango no domingo. Compra frango assado. Sobrou. Pega aquela parte que todo mundo não gosta, que já meti ao peito, né? É fresco, né? Né? Desfinha. Dá uma refogadinha. E aí, você chucha, é, requeijão cremoso. Qualquer marca desse seja bom, né? É. Qualquer marca boa. Então, antes de eu fazer esse recheio aqui, ó, nós vamos fazer, nós vamos colocar, né? Mais uma massa. Mas, colocar um pouco da massa aqui dentro, ó. Sem untar de novo, que deu certo. Quem não tem a misteira, pode fazer na frigideira, no fogão normal. Com certeza. E fechar como se fosse uma panqueca, né? Com certeza, com certeza. É, coloca... Não vai ficar listradinha assim, bonitinha. É, não vai ficar, porque é questão mais de... Chodrezinha. Exato. Mas, pode fazer sim, vai dar super certo. Com certeza, vai ficar sensacional. Tem receitas de... Tem até mesmo no meu canal que eu ensino a fazer, torta na frigideira, empadão na frigideira, tem um tanto. Aí, também dá super certo. Só que a misteira, como é uma coisa tão assim, né, tá na casa dos brasileiros, tão fácil, tão, olha, você colocou, fechou, acabou, só vim cá e fazer o recheio. Pronto. Ó, o frango, como eu falei... E faz um lanche diferente, né? Não é? Não misto, porque a pessoa pega um pão de forma, põe lá, igual de sempre. Faz um misto, só que muito melhor, muito mais saboroso. Exatamente. E diz pra mim, o que você colocaria de recheio? Qual recheio você usaria aqui, estranho aqui? Qual que você acha que eu ia falar? Qual que você vai colocar? Já te deu uma... Ah, banana. A banana. A banana, com certeza. Banana com queijo. A gente pode colocar, quem gosta, atum, né, atum. A gente pode colocar... Os vegetarianos podem usar um cogumelo. Delícia. Sabe um recheio muito bom que fica? Legumes também, né? Legumes com um requeijãozinho. Igual você falou, sobrou... Lá em casa, por exemplo, todo dia tem um tanto de legumes. Aí sobrou uns legumes, pica picadinho, a cenoura, tal. Coloca o milho verde, faz um vegetariano. Nossa, acabou. Muito mais. Acabou. Sabe um recheio muito bom também que fica? Aqui, pessoal, eu acabei esquecendo de falar. Coloquei o cheiro verde, o requeijão, tá? E o frango que eu falei pra vocês. Sobrou o frango ali, ó. Desfie, coloca. Já tá temperado, né? E aqui agora é só misturar. Se quiser corrigir o sal, igual corrigir, você corrige. Coloquei orégano também, porque orégano é vida, tá? Qual o outro recheio que você ia falar? Aí o recheio que eu acho que fica sensacional pra esse tipo de receita é carne seca com cream cheese. Ah, é. Delícia, carne seca, é bom demais. Peito de peru com cream cheese também, sensacional. Você tá vendo a variedade de recheio que você consegue fazer com a base de massa caseira? Não tem como. Doce de leite. Aí vem os doces, né? Tem os doces. Boiabada com queijo, doce de leite com queijo. Maravilha. Aqui, ó. Misturadinho. Não precisa caprichar, como eu falei. É um recheio rápido. Não precisa de mais do que isso, tá vendo? Vamos ver se tá pronto aqui. Ó. Ainda não. Tá quase. Acho que tá. Tá? Tá. Já tá, porque ele vai acabar o cozimento na hora que a gente, nós virarmos, né? Olha só. Tá sequinho, ó. Tá perfeito. Olha que linda que fica. Fica parecendo muito crepe, né? É. Agora eu vou colocar o nosso recheio aqui, ó. Olha que recheio simples, porém bem suculento, né? Você já fez a experiência de colocar menos massa e depois que ela der uma douradinha, colocar o recheio no meio, dentro da massa? Já fiz. Não fica tão bom que esse, porque desse jeito ele lembra muito um sanduíche, né? Do outro jeito ele vai lembrar mais uma torta. E no meu paladar, meu, Will, eu não gostei, né? Fica muito, muito gostoso. Mas comparando os dois, eu prefiro esse. Você prefere esse. Entendeu? Ó, vamos colocar aqui, ó. E vamos fazer a técnica da Dani, ó. Técnica Dani. Aí, ó. Pronto. Agora é só aguardar ele e ficar dourado. Técnica da Dani é dar um Dani fique no seu sanduíche. Perfeito. Exato. Perfeito. Então, é... Minhas filhas... Ai, mamãe, essa foi horrível. Não, foi legal. Todas as minhas piadas são horríveis. Então, essas são as minhas sugestões de recheio prático, básico, geralmente que o brasileiro vai ter lá na geladeira, né? Maravilha. A gente já passou as duas receitas? Eu não observei? Sim, já duas. Já passou as duas? Maravilha. Acabou, né? Isso, agora vamos esperar isso aqui ficar pronto. Ah, vamos esperar ficar pronto. E eu vou acabar de usar esse ingrediente aqui pra fazer pros nossos convidados, pros nossos amigos da produção. Maravilha. O que der eu vou fazer aqui. Delícia. Faz porque tem muita gente e nós queremos todos saborear essas delícias. William, muito obrigada por enquanto. Depois a gente volta, os meus convidados também provarão essa delícia e a gente vai deixar você fazer mais o seu merchan aí pessoal, falar do canal, viu? Muito obrigada. Delícia demais. Gente, olha, um lanche rápido, foge um pouquinho daquela mesmice ali do pão de forno ou do pão francês. Tudo é uma delícia, né? Tudo é bom. Mas você fazer um lanchinho especial, muito gostoso, capricha, faz o melhor que você pode aí pra sua família. Bora pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. O que é isso, Márcia? Se você não sabe, você vai saber. Se você já sabe, eu acho que você vai aprender um pouco mais com os nossos convidados que já estão aqui esperando pra falar sobre esse assunto. E você não pode perder. Tem muitas outras novidades também, outras notícias e informações pra você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz. Um intervalo muito rápido. Espero que você tenha tomado aí uma aguinha. É sempre muito bom hidratar, né? E bebericando, tomando um pouquinho de água e não... Porque tem gente que fala assim, ah, Márcia, tá frio. Mas você acha que o frio diminuiu? Tá frio, não tomo água. Tem que acostumar, né? Você tem que ter a prática e o hábito de tomar água e de cuidar da saúde. A gente também precisa aprender sempre a cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Nós vamos falar sobre esse tema e também sobre uma conferência que vai acontecer em agosto sobre esse tema. Eu converso com o Diego Cândido, que é vice-presidente da Sobrapsi Nacional, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Psicoterapia. Vanessa de Oliveira Lemos, psicanalista e presidente da Sobrapsi Minas. E com a Maria Célia de Matos Viana, que é terapeuta cristã. Ana, mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. A gente vai levar essa informação para o pessoal. Muita gente, talvez algumas pessoas nunca ouviram falar ou ouvem falar, mas quando não tem nada relacionado à sua vida, alguém que você conhece, você não se interessa tanto, né? Então, eu queria conversar com você, começar com você, Diego, sobre a definição mesmo do que é a síndrome de burnout. Olha, Marcia, boa tarde, né? Sinceramente, é uma das doenças hoje que mais cresce entre os brasileiros. Ela só perde hoje para o Japão, só está em segundo lugar. E hoje já foi alimentado pela OMS como, com 30% já, das pessoas já estão adquirindo síndrome de burnout. Então, no que consiste a síndrome de burnout? Ela, o excesso, né? Excesso de tarefas, excesso de informações hoje com essa questão das redes sociais, com a questão de trabalhos excessivos, duplas jornadas, triplas jornadas. Então, isso está acumulando nas pessoas essa rapidez das coisas e está automaticamente generalizando isso nas pessoas. É. Bom, Vanessa, Vanessa, muito obrigada. A gente vai fazendo aqui um quarteto dinâmico aqui para a gente conseguir conversar o máximo possível. Vanessa, você trabalha especificamente com família, família é a Maria Célia, né? Família é a Maria Célia. E você mais, a questão do trabalho mesmo. É crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes. E hoje em dia, muita gente se assusta em falar em burnout em crianças e adolescentes. Mas tem, né? E atinge muito eles por questões dos pais, da sobrecarga que os pais colocam nos filhos. Aquela boa intenção da gente de querer dar o melhor para os nossos filhos, mas a gente acaba sobrecarregando eles das atividades, né? E aí põe em várias tarefas, multicoisas e essas crianças e adolescentes acabam ficando esgotados emocionalmente, ansiosos, muitos depressivos. Então, se falar em burnout em infância, não, mas criança gosta de brincar, se divertir, mas eles ficam estressados, eles ficam esgotados emocionalmente. E tem que se perceber, ter um olhar bem atento, né? Uma parceria dos pais, escola, para ter esse olhar atento com a infância, com o adolescente em relação a isso. Com certeza. Quais são os sintomas? Vocês duas podem falar, né? Quais são os sintomas? Tanto em criança, adolescente, adulto, acredito que sejam os mesmos sintomas, né? Os mesmos, praticamente. E mais, que quem está ao redor ou a própria pessoa precisa estar atento para pensar, opa, eu preciso parar e pedir ajuda. O isolamento, o choro excessivo, a mudança de humor na criança ou no adolescente. É uma criança super extrovertida, que gosta de brincar, mas de repente ela começa a não querer brincar, a se relacionar com os amigos, a querer sair, né? Chora, mudança de humor, né? Se sente esgotado demais, né? Esses são os sintomas que a gente tem que observar, que essa questão excessiva do cansaço, do humor, do isolamento, eu quero ficar sempre sozinho, não quero conversar com ninguém, são alguns sinais que nós temos que perceber nessa área das crianças, que é muito sutil, né? Você tem que estar bem, porque como a gente tem aquela característica, eles estão sempre agitados e brincando, a gente esquece de perceber isso. Mas eles dão sinais, né? Eles se isolam, eles se escondem, não querem mais fazer as atividades do cotidiano. Sim. E aí os pais, né, Maria Célia, eles podem confundir isso com mau comportamento, com teimosia, com birraça, com preguiça, né? Com tanto de coisa. E os pais, como os pais podem diferenciar ou estar atentos para não até estigmatizar ou tratar a criança, os filhos, de forma diferente do que deveria, né? Então, como o meu trabalho é com família, né? É um todo, é o pai, a mãe e os filhos, né? Então a gente trabalha com o burnout de paramental. E ele quer dizer o quê? É uma carga que os pais têm sobre os filhos. É diferenciado. Então, o que que acontece nessa questão? Os pais, muitas vezes, eles acham que a criança, eles acham assim, tipo, que eles querem colocar, como a Vanessa disse, cargas sobre as crianças, mas não observam que eles também estão ficando com cargas. Sim. Porque ele trabalha fora, a mãe trabalha fora, que hoje em dia o pai e a mãe todos trabalham fora. Então a criança, às vezes, fica até só ou, às vezes, fica o dia todo na escola, num colégio. Então o pai fica cansado, a mãe fica cansada. Quando chega em casa, está estressado. De tanta tarefa que ele tem para com os filhos. Pode ser dois, três filhos, um filho. Às vezes tem criança menor, que excede o cansaço, demanda mais. E esse esgotamento vai começando. Aí ele vai chegando em casa, já está nervoso. Está chegando em casa, está um pouco nervoso. E esse esgotamento começa a ficar crônico. E se começa a ficar crônico, às vezes não presta atenção nisso tudo. E atinge a criança. Aí é onde a criança começa a ter os distúrbios. Ou isolamento, ou agitação. Vai para os extremos, né? Vai para os extremos. Ou até tem adolescente hoje, que eu tive um caso, que a adolescente chegou a se cortar. Ela se cortava e usava só roupa de manga comprida para os pais não verem que ela se cortava. Nossa, meu Deus, que triste, né? Diego, qual a diferença do cansaço para o estresse? Porque todo mundo tem um cansaço. A gente se cansa, a gente teve um desaustivo. É a persistência, tem esses sintomas que as meninas, né? As meninas ali já falaram. O que mais a gente pode diferenciar? Quem está assistindo, a gente fala assim, não, o cansaço que eu estou sentindo não é normal. Passou do limite. Existe a diferença do cansaço, estresse e do burnout. O cansaço, geralmente ele vem de algo que você está ali repetindo. Então, algo que te gera mesmo uma exaustão ali. Então, ele te cansa, uma noite de sono, um final de semana, resolve o problema. O estresse, não. O estresse já é uma coisa contínua, que também tem a ver com a questão da gente carregar as emoções. Então, vai desencadeando o estresse. Tem muito a ver com a somatização, tem a ver muito com a questão emocional. E o burnout, ele já é a questão do acúmulo dessas coisas sem extravasar. É a forma mais simples que a gente explica. Mostra em testes. Eu que atendo muito profissionais da área, eu dou muita supervisão. Então, a gente vê que existe uma diferença em profissionais que geram cansaços, que estão atendendo muitas pessoas. Estresse, que é aquele que está estressado com várias situações ao mesmo tempo. E o burnout, que não sabe onde canalizar. Não sabe como colocar para fora. Então, vai gerando aquele acúmulo de informações no cérebro, no corpo, na alma. É uma junção. E a prevenção, tem como prevenir? A prevenção talvez seria a observação própria e tomar já uma atitude antes, quando está ainda no estresse, antes que ele se torne o burnout. Ou existem outras formas de prevenir? Uma das prevenções, alimentação, qualidade de vida, a questão de praticar alguma atividade física, que seja 15 minutos por dia. Evitar telas, que é uma das coisas prejudiciais hoje, principalmente nas famílias, nas crianças. A questão também de você ter um foco, buscar um foco, não fazer várias coisas ao mesmo tempo, que gera aquela questão de várias atividades. Então, você tem aquela sensação que você faz tudo e não conclui. Isso também te gera um esgotamento. Pode falar, Vanessa. E na infância, o pai e a mãe, eles podem lidar com isso cuidando da rotina dessa criança. Principalmente uma rotina de sono tranquila, sono saudável, que é uma coisa que a gente não está tendo hoje. Que os meninos ficam acordados até tarde, na tela até tarde. E a gente precisa muito bater nessa tecla. A criança precisa ter uma rotina de sono. alimentação e um exercício físico e não sobrecarregar essa criança de várias. Porque a gente tem crianças, pais que colocam o menino no balé, na natação e várias outras coisas. Então, ter esse cuidado com essa rotina saudável, alimentação saudável. E o diálogo também desses pais com as crianças, uma conversa que vai ajudar ele a detectar se o filho está passando por isso. O diálogo que eles precisam ter entre um e outro vai ajudar muito a lidar com isso. O telefone tocando aí fala que eu não posso atender agora. Existe alguma relação? Não sei se já foi feita alguma pesquisa. Enfim, eu gosto muito de estudar temperamentos. Existe alguma relação do burnout com o temperamento? Por exemplo, alguém que tem um temperamento que já é mais exigente, mais perfeccionista. Ele tem uma tendência a se cobrar mais ou cobrar mais do filho. Por exemplo, um pai, uma mãe, muito perfeccionista, muito exigente, que é de resultados ali, né? Daqueles testes que a gente faz de temperamento. Ele tem uma tendência maior a ter e também a, talvez, proporcionar até ou provocar ou contribuir para um burnout nos filhos, por exemplo? Sim, sim. Inclusive, quando a gente vai trabalhar com família, a primeira coisa que nós fazemos é montar um programa para a família. A gente monta, conversa com todos. Primeiro, conversamos com o pai, com a mãe. Depois, conversamos com os filhos, separado, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Depois que a gente tem essa ideia, a gente monta um programa para a família. Como que a família vai fazer em casa? Como que eles vão começar a trabalhar em casa? Porque você vai descobrir aquele gatilho que levou aquilo. Então, a gente leva ele a descobrir o gatilho. A gente puxa aquilo para fora, ele descobre aquele gatilho. E aquele gatilho é que a gente fala, foi isso que fez toda essa transformação. Dá um exemplo de alguns gatilhos que vocês têm o hábito de lidar ou que vocês já identificaram em algumas famílias. Tipo, eu tenho de uma família que o pai chegava, ele trabalha e larga serviço às sete, oito horas, acorda às cinco horas da manhã. Para aí. E a mãe faz as tarefas todas de casa e leva a criança na escola, busca as crianças, dá banho, toda aquela... Foi lá em casa que você fez essa pesquisa ou não? Toda essa coisa. Não dou mais banho, né amor? Meu amor, é tão grandinho. E aí estava tendo muita discórdia, o pai chegava nervoso e as filhas ficavam lá no quarto, deitadas, olhando, mexendo no celular. Ah, não foi lá em casa, graças a Deus. E a mãe já... Aí começava a discussão entre os dois, muita briga, já tinha pensado em separar. Uma vez a mãe pensou até em suicídio. Então, foi em vários gatilhos que foram, né? Então, qual que foi o programa? Nós conversamos, dentro de quatro, cinco sessões que você já tem, você já monta esse programa. Então, já monta horários, um programa familiar, vocês vão acordar cedo, vocês vão tomar café, todo mundo junto, vocês vão sentar à mesa, sem celular, vai tirar o celular, vão bater papo, vão conversar. Ali na mesa, vocês vão se soltar o que precisa. Eu coloquei um dia de passeio da mãe com as crianças, um dia de passeio do pai com as crianças, um dia de passeio do casal. Inclusive, uma vez eu fiquei com os filhos, porque o casal saía. Ah, que ótimo! Não tinha com quem deixar para você ver. Você dá a sugestão, você tem que se virar e ajudar o povo com medo. Eu ajudei. Então, assim, foi até, eles me contaram muito como que foi, a diversão deles. E com isso, eles vêm mudando, né? Está tendo muita mudança lá dentro da casa, já com os filhos. Os filhos já têm prazer de ir para a escola e voltar. Então, são coisas tão simples. Sim. Mas que vão deixando e acham que não tem problema, porque hoje em dia as pessoas têm medo em falar que estão ansiosas, que estão com depressão, que estão com burnout. Alguma coisa, né? Alguma coisa. Então, eles têm vergonha de falar e vão deixando aquilo acumular. É, esse acumulo que é o mais perigoso, né? O que é o mais perigoso. Qual seria, Diego, o extremo, uma pessoa que chegou no extremo, no burnout, assim, muito profundo. Quais são os sintomas, ou o que essa pessoa vive, como ela se comporta, quais são as consequências disso na vida da pessoa? Olha, eu não trabalho tanto com criança, com famílias, né? É, estou falando de adulto. Mas eu falo assim, hoje, eu não tenho uma pesquisa exata, mas a gente observa muito, né, entre nós profissionais, que a falta de memória é uma coisa que já está gritando mesmo, que as pessoas têm que ficar atentas. Esquecimento. Esquecimento, aquela falta da memória, aquele desatento das coisas simples. A pessoa, às vezes, perde uma chave, procura, procura, a chave está dentro do bolso, por exemplo. Coisas, e isso repetido, né? Sendo repetido, assim. Pensamentos suicidas, mas assim, não a questão de ouvir voz, igual algumas doenças características, mas aquele sentimento de fracasso. De se sentir inválido. Incapaz, né? Incapaz. Sem reação. Isso. E um também que a gente tem observado é a questão da alimentação. Alimentando só com alimentos, assim, que prejudicam a saúde. Prejudica. Excesso de comida, excesso de comida sem saúde. Aquelas pessoas que ficam literalmente fadigados. Tem muito a ver com alimentação também, que isso gera no organismo, né? Com horários desordenados, né? Come sem ter uma ordem, um horário correto. É incrível, né, gente? A gente está falando aqui, não sei se vocês estão observando aí, mas quantos, você citou a questão da separação, o tentativo de suicídio, enfim. Quantas coisas podem ter acontecido já com pessoas ou com famílias, com casais, que eles não identificaram que era isso. E eles tomaram atitudes, atitudes às vezes precipitadas, foram até para um divórcio, né? Sem a compreensão ou punem uma criança de uma forma exagerada, de uma forma inadequada, sem tratar a raiz do problema. Então é muito importante a gente falar isso. É muito importante você que está assistindo a gente observar aí o seu comportamento. Porque às vezes tem alguém, como você citou, né, ou o marido ou a mulher, muito nervoso, repetidamente, a maneira, o estresse, assim, a maneira agressiva contra o outro. A pessoa fala, gente, eu não quero viver com essa pessoa, eu quero mais esse casamento, né? E muitas vezes, às vezes, uma atitude de procurar ajuda com profissionais, como vocês capacitados, muda a situação, né? Muda, e tem que ter esse olhar atento, porque eu atendo crianças com crises de ansiedade, né? Eu tenho que o gatilho dele é sempre a cobrança na relação da semana da prova, né? A mãe é perfeccionista, que é que ele sempre tira notas boas, e ela levou ela até a mim, porque ele estava tendo episódios de vômito. E era sempre na semana da prova, né? Então, assim, ter esse olhar atento, essa observação é muito importante. O olhar é muito importante para o outro, para a gente se perceber, porque você vai perceber se o outro está bem se você olhar. Porque a explosão daquela pessoa tem um motivo, e tem aquele... Você disse sobre os pais acharem que é frescura, e isso realmente acontece, eles já chegam para a gente, chegam para mim, por exemplo, Ah, esse menino está com uma frescura, chora à toa, e tal. Não, não é uma frescura, todo choro, toda ação é emocional. É um sinal, um comportamento, e eu preciso estar observando isso. Porque se eu vou tratar como frescura, e o índice de suicídio, a TV não mostra, muita coisa não mostra, mas isso tem acontecido. Nos jovens, nos adolescentes, crianças com esse pensamento, com o pensamento suicida. Crianças de 10 anos, pensando, ah, o melhor é morrer, tia, isso me parte o coração quando eles falam isso comigo. Então, assim, o pai tem que ter esse olhar atento para o filho, a observação, o olhar mesmo. É verdade. E essa exigência exagerada, a criança, ela pode ir para alguma, cada criança vai para um tipo de funga, né? Então, pode ser a comida, então vai ficar obeso, com pressão alta, o automutilação, né? Os cortes, o pensamento, ou arruma uma turminha legal, né? Se não vai cobrar tanto, e ali oferece a droga. Quer dizer, gente, as consequências são muito grandes. Muito bem, muito bem, demais. Eu tenho, teve um caso, né, que eu estou lembrando aqui, Márcia, numa família que eu estava, que eu atendo na casa também, e eu gosto, às vezes, até de ir na casa para me ver como que está a dinâmica da casa. E quando eu fui conversar com a adolescente, nós duas fomos conversar, ela começou a se abrir comigo, e ela foi confiando, e ela me mostrou uma carta já escrita para entregar aos pais que ela ia suicidar. Oh, meu Deus. Ela ia pular do prédio, né, onde morava, ia pular e já estava escrita a carta. Oh, meu Deus, que triste, né? Muito triste. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. Ana, quanto tempo nosso tempo? Temos que ir lá para a mesa provar, né? A gente está falando de comida aqui. E antes da gente terminar... Oi? Sete minutos? Então, eu vou fazer o seguinte, me dá dois minutinhos, enquanto eu dou uma palavrinha de dois minutinhos, eles vão para a mesa, pode ser? E lá na mesa, se a gente tiver mais tempo, a gente fala mais alguma coisa. Sim. Se vocês quiserem falar algo que a gente não falou aqui agora, que seja relevante, elas vão lá na conferência, né? Sim. Se nós não falamos. Então, nós vamos fazer assim, eu vou compartilhar aqui dois minutinhos só da palavra, enquanto vocês vão para lá, e aí a gente termina, e lá a gente fala da conferência. Ok? Sim. Desde já, muito obrigada, mas vou agradecer vocês de novo aqui. Gente, eu quero falar mais uma vez, ratificar, reafirmar, repetir o que eu falo muitas vezes aqui, que é uma bandeira na minha vida, na minha família, e que você acabou de ouvir aqui os nossos profissionais falarem. Nós somos espírito, temos uma alma e possuímos e moramos um corpo. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Nós, cristãos, temos a tendência, muitas vezes, a olhar só o espiritual, né? Às vezes ensinamos os nossos filhos, levamos eles na igreja, na escola dominical, estudamos a Bíblia, mas não cuidamos do afeto, do carinho, da parte emocional, da atenção, do olho no olho, do carinho, do abraço, do toque. Porque eu sempre falo o seguinte, tem um livro famosíssimo, né? Do Gary Chapman, que é As Cinco Linguagens do Amor. E eu costumo dizer também sobre os cinco sentidos do amor. Utilize todos os seus sentidos nos seus relacionamentos. Tato, visão, audição, paladar. Por quê? Porque a gente precisa estar inteiro nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, marido, enfim, criar aquela memória afetiva com o cheiro do bolo, né? Com aquele perfume da casa. Tudo isso faz parte e cuidar da alimentação dos nossos filhos, da nossa família. É nossa responsabilidade. Eu falei isso aqui semana passada, por isso eu falei, vou repetir, porque eu quero bater nessa tecla. Você precisa cuidar da alimentação, da sua alimentação. Olha, quem consome muito açúcar, muito carboidrato, isso acontece comigo. Se eu comer muito carboidrato, gente, me dá aquele sono, aquele peso. O que vai dar? Vai dar um desânimo. Se a pessoa já está com a tireoide mais baixa, ela já vai ter uma baixa hormonal ali, que vai significar também um desânimo. Esse desânimo, essa falta de energia, tanto relacionada com o hormônio, quanto com a alimentação, são muito parecidos com a depressão. São muito parecidos. Então, tudo isso é importante você prestar atenção, porque a palavra de Deus é muito clara sobre o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Não é brincadeira, é uma responsabilidade muito grande. A atividade física, que é a minha área, você libera serotonina, endorfina, são hormônios do bem-estar. Então, meu marido, por exemplo, que é empresário, empresário no Brasil, a gente sabe como é desafiador todos os dias. É um grande desafio. Inclusive, amanhã, sábado, 8 da manhã, ele vai estar lá na Lagoinha Igarapé, com o pessoal do CRI, dando uma palestra. Meu marido maravilhoso vai estar lá. E outras pessoas queridas, o pastor Gustavo Pobel, estarão ali compartilhando. Você que é da região, esteja lá também, se Deus quiser, também estarei lá. Mas a importância da atividade física, para liberar o estresse. O meu marido, eu falo, eu falo brincando assim, ele é outro marido, né? Quando ele está fazendo atividade física, porque todo o estresse do trabalho, as cobranças, os desafios diários, ele libera ali, naquela atividade física, além de ganhar, perder gordura, que é uma coisa que não é boa, ou entope as veias, enfim, é importantíssimo você, esse tripé, cuidar do seu espírito, buscar a Deus, conhecer a Deus, ler a Bíblia, encher o seu coração de canções que falam do amor de Deus, que te levam para se conectar com Ele o tempo todo, cuidar da sua alma, das suas emoções, tendo relacionamentos saudáveis, tirando a toxicidade, tem um amigo que é tóxico, que não é amigo coisa nenhuma, tem um relacionamento com alguém que não está legal para a sua vida, tire isso da sua vida, não é? E cuide para que você proporcione, para que as pessoas também ao seu redor proporcionem para você esse tempo de qualidade, esse, sabe, igual a Maria Célia falou, a Vanessa, o Diego, você proporcionar para a sua família ter tempo, vamos sair, vamos assistir um filme, vamos no parque, vamos fazer um piquenique, enfim, você precisa cuidar de um todo, e a alimentação, tira da sua vida tudo que está ruim aí na sua casa, gordura, excesso de açúcar, excesso de farinha branca, tudo isso que vai prejudicar você, para que você viva cada vez melhor aí com todas as áreas. Bom, antes da gente provar, a gente fala da conferência, por favor. Sim! Deixa eu, pode falando, eu vou partir aqui para a gente provar. Então, gente, nós vamos convidar vocês para participar da nossa primeira conferência nacional aqui da Regional Minas, sobre síndrome de burnout, como lidar com o esgotamento emocional, que vai acontecer dia 12 de agosto, no Teatro Estação, no Shopping de Venda Nova, né? Então, vai ser um prazer ter você lá conosco, vai ser de 9 às 17 horas. Então, nós teremos vários profissionais ali para falar desse assunto que tem aumentado, cresceu bastante com a pandemia, né? Então, a gente precisa muito saber, aprender mais. Então, e tem um bônus, né, Diego? Para você que é estudante, né, de todas as áreas e quiser vir participar conosco, o estudante está pagando meia. Então, faça sua inscrição, corre ali. Nós vamos deixar o telefone para você fazer a inscrição aí conosco. Maravilha! Ai, gente, que delícia! Vamos provar essa delícia, ó! Maravilha! Tem aqui de presunto, quem quiser provar daqui a pouco pode provar também. Antes de provar, nós vamos orar. Sim! Você que está assistindo a gente, acompanhando a gente, aprendendo tanto, né, sobre esse assunto tão importante, coloque sua vida diante de Deus e ore conosco. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é bom, maravilhoso e fiel, porque tudo que nós temos e somos vem de Ti. E nas Tuas mãos, ó Deus, nós depositamos a gratidão do nosso coração. Muito obrigada, Deus, pela vida do Diego, da Vanessa, da Maria Célia, do Will, do Ian, que estão no programa comigo hoje. Que a Tua bênção esteja sobre eles, sobre tudo o que eles fazem, sobre o trabalho que eles realizam, que o Senhor, Deus, faça com que eles sejam prósperos, bem-sucedidos e abençoadores em tudo o que eles fizerem, Pai. Em nome de Jesus e abençoados, todos que estão nos assistindo agora, se algumas pessoas perceberam, detectaram, ó Deus, comportamentos diferentes nelas mesmas ou num familiar, Deus, que elas estejam atentas, peçam ajuda, ajuda, procurem um profissional, Deus, adequado, indicado, capacitado para ajudar. E Deus, que a Tua bênção, que o sobrenatural do Senhor possa agir na mente, no corpo, na alma de cada um que está assistindo a gente agora. Muito obrigada por este alimento. Nós te pedimos agradecidos, consagramos este alimento a Ti, com toda a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Maravilha, vamos provar. E o Will vai dar o recadinho, né, Will? Eu estou querendo me esconder aqui. Será que vocês vão gostar? Amém, Will. Ô pessoal, como eu falei lá no início, sou influenciador digital, youtuber, culinarista, eu gosto de inventar bastante coisa, vocês viram aí, tá? Se vocês quiserem me seguir, é só você digitar em qualquer uma das principais redes sociais que tem aí, eu vou botar em todas, tá? Receitas do Will ou no Instagram, Will Procopio, tá bom? Pode jogar Receitas do Will, qualquer coisa que vocês vão encontrar. Obrigado, obrigado pelo convite, tá? Espero que vocês... E aí, gostaram? Tá aprovado? O pô, sai correndo? Muito bom. Sai correndo pra cá, pra que pertinho, pra gente acabar o programa. Delícia, levinho, saboroso, muito bom, parabéns. Eu vou fazer de banana depois. Isso. Faz de banana. Ah, tá. Pode falar? Pode falar? O que? Ó, e eu quis tanto trazer simplicidade pra esse prato, que vocês nem devem ter reparado, mas olha, são pratos caseiros, diferentes, só que geralmente todo mundo tem em casa, vocês perceberam? Eu vi isso. Então, é um prato, é, 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 um prato pro povo, de qualquer classe social, qualquer pessoa consegue fazer em casa. Delícia, eu tô nem só querendo saber de prato, eu quero saber da comida mesmo, que é maravilhosa. Obrigada, filho. Eu que agradeço, comente. Eu quero fazer. Bom demais. Gente, um beijo muito grande pra vocês, muito obrigada a vocês três, vocês quatro, viu? Foi ótimo o programa, delícia, aprendemos bastante. Deus continue abençoando vocês, um grande beijo, fim de semana maravilhoso. A gente se vê segunda-feira, nos sempre felizes, nosso lindo Deus quiser. Tchau, até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.